Oi Piscianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem solo ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em peixes, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá bom peixes? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, então quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro, tá bom? Então, é isso, nem sempre a leitura é para você, tem que estar ciente disso, veja sempre os outros signos do seu mapa também, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber, em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral. Vou usar o Lenormand, está com o baralho cigano, está a torre aqui no fundo do baralho, Peixes, mais tarde tem live, eu faço live para leituras pessoais, quer fazer uma leitura só para você? É só aparecer na live, tá? Por 20 ou 24 reais, 5 e meia da tarde, tá bom? É bem legal, gente, vale a pena, tá? Se quiser uma leitura só para você, uma leitura pessoal mesmo, tá? Lírios, vou botar mais para cá, cruz, Aqui tem um rapaz, eu vou falar que é um homem a leitura inteira, mas pode ser uma mulher, você bota na sua realidade, tá? Vou falar que é um homem, aqui um rapaz com caixão, Montanha com a torre, acabou saindo a torre no fundo do baralho. Montanha com a lírio aqui com a cruz. Carta da casa, falar de aconchego também. Estrela. Pode ser você aqui, Peixes, pode ser uma pessoa em relação a você, tá? Eu estou sentindo que tem uma pessoa aqui que gosta de você, tem sentimento por você. Não é a pessoa que você está pensando, você está pensando em uma pessoa, aquela conexão, tal, que é uma pessoa que você não vai ficar com essa pessoa. Essa pessoa está isolada aqui. Eu não sei o que estão querendo dizer. É como se uma pessoa gostasse de você, tem sentimento por você, ou passou a ter sentimento por você. Só que essa pessoa está isolada aqui. O universo não vai deixar essa pessoa chegar até você. Isso que eu estou sentindo, por algum motivo. Essa carta de casa também fala de aconchego, como essa pessoa... Por isso que eu estou sentindo com uma pessoa que te conhece há muito tempo. Essa carta fala de aconchego, assim, com você, essa pessoa tinha tudo. Essa carta fala, o íris para mim é como se fosse a temperança, fala de paz, de cuidado. Só que essa pessoa vem com a carta do caixão junto. É uma pessoa que não é a tua conexão, é uma vez que eu falo aqui, para quem tem uma conexão na energia, tá? Não é essa pessoa que é uma outra pessoa. Não estou sentindo que é uma pessoa ruim, pelo menos não falaram nada até agora aqui, pelo menos no Lenormand. Deixa eu só ouvir o negócio aqui. Por algum motivo, eles vão falar alguma coisa dessa pessoa aqui. Pode ser uma pessoa que você conhece há muito tempo, ou peixes, que passou a ter sentimento por você, que voltou a ter sentimento por você, ter interesse por você. Só que o universo tem algum... Não vai acontecer nada com essa pessoa. Não vai acontecer nada. Não sei por que eles estão falando. Por que interessa, então, saber? Não sei, deve ter algum motivo. Eu vou usar o oráculo de Delfos hoje, que eu tinha muito tempo e estava jogado lá nas minhas coisas. Foi engraçado, porque ele estava dentro de um saquinho assim, né? Eu comprei há muito tempo já. E ele, quando eu abri o armário dos baralhos, eu boto no meu armário mesmo de roupa, tem uma parte lá só de baralho, ele caiu no meu pé. Estava dentro desse saquinho, eu falei assim, ah, vou pegar ele então, desse universo que é que eu pego. É muito tempo que eu não uso isso aqui. Demais, muito tempo mesmo. Vamos ver o que eles vão falar. E vou tirar o Cósmica Insight também. Múltiplos Amores. Inocência. Vou tirar mais uma carta aqui. Aqui vem dizer que é uma das pessoas que está apaixonada por você. Porque eu estou sentindo que você está chamando muita atenção, peixe. Mas é uma pessoa específica aqui. A inquietude tem uma irritação. E a escolha. O presente. Dá mais uma carta para eu entender melhor. A colheita e a cegueira. Aí, gente. Não foi a toa que ele pegou a outra carta, não. A modéstia. Eu acho que é uma pessoa aqui. A colheita e a cegueira. Inquietude e muito desamor. Tem uma coisa de karma aqui muito grande, tá? A cegueira. Eu acho que pode ter sido uma pessoa aqui. Ou no passado. De repente é que você gostou dessa pessoa no passado. E essa pessoa te esnobou. A pessoa que fez pouco caso do seu sentimento. Não estou falando que é uma pessoa ruim porque todo mundo erra também. Também a inversão quer também perfeição das pessoas. Mas a gente está aqui para aprender, né? Só que a cegueira aqui. Múltiplos amores. Inquietude. Enfim. Então, se tem uma colheita aqui. Essa pessoa fez alguma coisa com você no passado. Porque, como eu sempre falo. Gente, a pessoa terminar com você e não querer nada contigo. Você não tem karma para pagar. Ninguém é obrigado a ficar com você. Mas pode ser uma pessoa aqui que te iludiu de uma certa forma. Brincou com seus sentimentos. Não levou em consideração. Vamos tirar aqui os Cosmic Insights. A gente vai para o tarô. Essa pessoa está pagando o karma agora. Só agora. Em algum de vocês, meu irmão, pode ser tecido há anos atrás. Anos atrás. Você está brilhando aí. Chamando muita atenção. Que você já enterrou essa pessoa. Você acaba fazendo uma pessoa que... Aqui pode ser uma pessoa que você amou muito no passado, tá? Que, de uma certa forma ou outra, foi injusta com você. Porque tem um karma aqui para pagar de injustiça. Não por ter deixado você não querer ficar com você e não levar a sério. Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas foi injusto com você. Te iludiu. Sei lá. Vamos ver aqui. Ó. Narcisista. Alguém está... Não sei o que, não sei o que. Não sei. Vamos ver o que eu vou falar aqui. Alguém está cheio de si. Ai, essa pessoa teve alguma atitude egoísta com você no passado. Muito egoísta. Então, por exemplo, uma pessoa que fez você se apaixonar e ficou alimentando a sua paixão. Tinha saído ali a carta de múltiplos amores. E, de repente, ficando afim de outras pessoas. Não ter te iludido de uma certa forma. Mudança de residência mudando com a sua parceria. Ai, essa aqui é você. Você já tem outra pessoa. Não é aquela conexão que eu falo aqui de vez em quando, não, peixe. É uma outra pessoa. Se a pessoa ver você casando, vai sofrer pra caramba. Porque voltou a gostar de você aqui. Aqui é uma pessoa, um amor do passado que... Que não tem mais volta. Que te magoou muito no passado. Tá. Muito forte isso aqui. Você ter ficado com essa pessoa, ter namorado, ter casado com essa pessoa. O mal não fala de materializar alguma coisa. Vamos ver com o tarô aqui. Isso aqui você vai casar, se mudar. Que você já tem uma conexão com a sua energia. Que você vai casar com essa pessoa. É outra pessoa. É a pessoa que vem pra ficar. Essa pessoa vai presidenciar isso. Isso aqui pode simbolizar isso. Você casando, morando com alguém, no futuro próximo, sei lá. E essa pessoa perceber que não tem mais jeito. O sol fala de viver com claridade também. A papisa. A papisa fala de coisas ocultas, lembra dessa pessoa. A pessoa que no momento tá sentindo algo por você. Voltou a sentir. Tá parecido com essas leituras de Sagitário. Eu sou parecido. De semana passada, Ares. Acho que foi Ares, Leão. Não sei. Ah, justiça. Tem uma coisa de carma. Essa pessoa tá pagando carma agora só. De alguma maldade que foi com você no passado. Uma injustiça muito grande aqui. Roda da fortuna faz com a coadestinada. A gente tá vendo que tá em cima da torre. Cada ângulo é uma coisa aterrada. Não, você vai pagar sim. Você vai ficar aqui no meio. É assim que eu interpreto as coisas, tá vendo, gente? Quando eu vi, isso aqui é uma pessoa que não tem saída. Tá aqui no meio, mas tem uma carta que fala que você não vai conseguir sair do lugar. Com a cara da âncora. Com a cara da torre. Essa torre fala de coisas muito assim. A torre não é um baralho cigano, faz uma introspecção. Uma pessoa sozinha, introspecção. Mas aqui, pra mim, nesse baralho, faz uma pessoa aterrada. Montanha fala de muita dificuldade. Essa pessoa aqui no meio. Não vai conseguir resolver essa questão. Vai sofrer. O louco é uma nova jornada, tá? Tem que começar do zero solo. Gente, a primeira carta que me cai, cinco de copo, é a carta do arrependimento. De alimentação. Por que que eu fiz isso com peixes? Por que que eu abandonei peixe? Aqui pode ser uma pessoa que você ficou muito tempo atrás. É igual a letra do Sagitário, gente. Ficou muito tempo atrás. E conforme for passando os anos, a pessoa foi vendo. De repente você ficou lá na rede social da pessoa. Essa pessoa foi vendo a pessoa linda que você é. Tá reconhecendo muito teu valor agora. Entendeu? A pessoa linda que você é. Não só fala de sucesso também. Ai, de copo. Ainda mais esse baralho aqui. Tem uma pessoa que tá apaixonada. Tá amando. Muito amor aqui. Muito sentimento. Ele imita uma pessoa sozinha. Uma pessoa que tá pensando. Essa pessoa não falou pra você que sente isso. Não tá sentindo. Se você não tem contato com essa pessoa. Porque eu acho que a maioria de vocês tem, pelo menos, na rede social. Cavaleiro de paus com seis de ouro. Alguma de vocês foi uma aventura que você teve no passado com essa pessoa. Às vezes nem namorou, não. Mas ficou com essa pessoa. E... E você era apaixonada por essa pessoa por algum motivo. Essa pessoa foi muito cruel com você. Tá? Pra ela foi uma aventura. Seio de ouro fala de reciprocidade. Rei de espada, o rei frio. O que que isso aqui quer dizer? É uma pessoa que não fala, tá? De repente você conversa com essa pessoa. Essa pessoa te trata normal. Quarta de paus é a carta das amizades. Gente, é uma coisa que vocês falam com essa pessoa. Temperança. É que você não gosta mais dessa pessoa. Você não sente mais nada. Você vê essa pessoa como amigo mesmo. Você tem que pensar de paz, de tranquilidade. Pra você tá tudo bem. Pra essa pessoa, não. Ó. Cinco de espada que não apareceu. Carta do egoísta e do ego, né, gente? Quatro de espada com cinco de ouro. Tá vendo esse baralho aqui? Essa menina com essa mãozinha na cabeça. Sabe? Ah, o que que eu fiz? Agora eu tô aqui querendo ficar com essa pessoa. Agora eu não tenho chance. Eu não sei se... No momento eu acho que você tá sozinha, peixe. Assim que eu já falo de abandono. Essa pessoa te abandonou. Talvez, sabe aquele negócio do ghost? A pessoa tá ficando com você do nada. Virou as costas e foi embora. Algum de vocês a pessoa fez isso. Tem um arrependimento aqui. A mãozinha na cabeça dela. Por que que eu fiz isso? Gente, se você tá ficando um tempo. Com a pessoa, mesmo sem ter nada sério. Não vira as costas e vai embora. Você tem que, pô, dar uma satisfação pra pessoa. Acho sacanagem de fazer isso. Quando você ficou ali uma vez, ali, sumia uma coisa, né? Agora você tá ficando com a pessoa. A torre e a casa caindo, gente. A casa caindo. Fala mais aqui. A torre. A casa caindo. A rainha de espada aqui. É a intervenção divina. Essa pessoa tá pagando carma depois de anos. Algum de vocês tem muito tempo que isso aconteceu. Hoje, anos. Tô na intervenção divina. Aqui não é uma pessoa ruim. Todo mundo paga carma, gente. Mas aqui é uma lição. Essa pessoa tinha que aprender essa lição, digamos assim. Gente, às vezes é uma lição que tinha que aprender. O universo não tá exigindo 100% da pessoa perfeita. Que ninguém é perfeita. Nem você é perfeito. Mas tem uma lição que essa pessoa precisava aprender. O que esse seis de ouro tá aqui? Ah, o mundo acabei de falar, gente. O mundo fala de lições. É importante pra tua evolução espiritual. Seis de ouro. Coito de copo, a pessoa indo embora. Essa pessoa foi embora do nada. Muita de vocês, o universo não gostou dessa atitude dessa pessoa. Tendo embora, deixar você sofrendo, dar satisfação. De uma certa forma, essa pessoa tem... Vocês terminaram de uma forma injusta aqui. Muito injusta. Foi injusto com você, de uma forma. Não foi simplesmente uma pessoa que chegou e falou, ó. Não tem nada demais. A pessoa falou, ó. Não tem nada com você. Paciência, a pessoa. Não tem obrigação. Mas não foi isso, não. O que aconteceu, não. Seis de ouro é possível simbolismo de equilíbrio. E tá aqui, pode ser uma pessoa que tava te tratando. Gordo de você. Vai, do nada. Foi embora. Deu as costas e deixou sozinha. O louco, uma nova jornada. Se jogou pro novo aí. Fala disso aqui que eu vou pra papis. Teve uma atitude muito errada com você. A morte. Finalizações. Finalizações de paus. Essa pessoa ficou, não, minha fofinha. Não, eu gosto de você. Tenta, ficou te enrolando até terminar. Até virar as costas. Terminar, virar as costas e ir embora do nada. Papisa. Ah, eu sabia que o celular de copo com o dor de copo embaixo dessa pessoa. Por que que eu fiz isso? Porque tem amor, tem sentimentos. A pessoa voltou a gostar de você. Agora com mais força. Tem mais sentimentos. E tá escondendo o jogo com a papisa. Dois de copo e o ar de copo. Tem até choro aqui. Até chora pra você. É uma coisa de misturar com arrependimento. Seja de pau. Você tá brilhando muito, peixe. Você tá chamando muita atenção. Seja de pau. Tem a pessoa no topo. Mais uma aqui. Nove de copas com ar de paus. E você tá super bem. Vem vendo as tuas vidas. Tá vendo a tua vida. Tem muita copa aqui. Vivendo a tua vida. Fazendo tuas coisas. Você não gosta mais dessa pessoa. Você gosta... Tô falando que você gosta de uma outra conexão que tá pra vir. O 5 de pau fala de briga, competição. O que mais aqui? Essa pessoa tá em dúvida se fala com você ou não. Porque o 5 de pau fala de competição. Tipo, você tem que investir logo em peixes. Por quê? Essa pessoa pensa nisso também. Porque é preciso investir em peixe agora. Porque senão alguém vai pegar peixe na minha frente. Mas não vai fazer nada, pelo visto. A lua com o 3 de pau. Aqui a pessoa não sabe o que fazer. A lua faz coisas ocultas. A de pau é hora de agir. Mas ela não sabe o que faz. A lua também faz confusão. E não vai conseguir não. Porque você já tá... O universo tem outra pessoa pra entrar na tua vida. Ou já tá na tua energia já. Rei de pau é o rei da ação. Mais um aqui. Quero que vocês falam mais disso aqui pra mim. Página de copas. O mundo. Algum de vocês é uma pessoa que mora longe. O mundo é uma distância. Página de copas com o mundo. Aqui eu perguntei como é que foi o término de você. O que aconteceu. A pessoa foi matura com você. Mas a urbagem de copas fala também de mensagem de amor. É uma pessoa que ficou te iludindo até virar as costas. Entendeu? Mas como eu falei. O mundo também fala de lições importantes pra ser aprendido. Mais uma aqui que eu vou pra justiça. Rei de pau é o rei da ação. Essa pessoa tá em conflito no momento. Não sabe o que faz, não. Justiça. Não sabe o que faz. Você pode ser essa pessoa. Inverse disso que você tá aprendendo uma grande lição aqui. Os amantes. Você já tá com outra pessoa. Já tá com outra pessoa na energia. Tem uma justiça divina aqui. Todo amor que você doou pras pessoas. As pessoas fizeram pouco caso. Você vai receber em troca com outra pessoa. E deixe nada. Justiça fala de carma. E aqui, gente. Mais uma vez. Ninguém é obrigado a ficar com você. O problema é que não foi essa pessoa não ficar com você. Ninguém é obrigado. Mas a pessoa foi injusta com você. No passado. Essa pessoa simplesmente teve um ato muito egoísta com você. Ficou te iludindo. Eu tô indo até embora. Quatro de ouro com hierofante. Hierofante é um comprometimento do diabo. Essa pessoa fechada. Dois de pau pra finalizar o tarô com o ar de espada. O ar da verdade é que você sabendo que às vezes a pessoa paga a carma depois de anos, tá? A pessoa, ah, não acontece nada com a pessoa. Acontece sim. Só que aqui tá nos bastidores. Quer dizer, uma pessoa tá pagando o carma que essa pessoa tá sofrendo. Mas ninguém sabe que essa pessoa tá pagando o carma. Só ela sabe de quem que ela gosta. Deixa eu de gostar. Dois de pau com o ar de pado e a verdade aparecendo. O louco com página de pau. Essa pessoa vai ter alguma notícia de você no futuro. Essa carta fala de notícia. E você iniciou o novo ciclo com a outra pessoa que tem uns amantes aqui. Seis de pau e a imperatriz, ó. Fala disso aqui. Nove de espada querendo cair. Estrela. Estrela fala de orientação divina, ajuda divina. E a dez de paus é um peso. Estrela fala dessa ajuda divina também. Deixa eu tapar aqui. Essa ajuda divina também. De orientação divina, de espiritualidade, de proteção espiritual. Dez de paus é um peso. Quer dizer, pra você vai ser uma alegria, pra essa pessoa não vai. Oito de paus. E fala mais disso aqui. Tô curiosa. Vou tirar o oráculo das intenções. Dez de ouro. Com dez de ouro. Essa pessoa vê em você uma oportunidade de ser feliz no amor perdida. Essa dez de copa com dez de ouro. Essa pessoa vê em você que com o mundo uma oportunidade perdida de ser feliz no amor. É provavelmente a pessoa que não tá com ninguém no momento. Tá sozinha, tá? Cavaleiro de espada, um corte. Fala mais disso aqui. Tem uma tristeza aqui profunda. Porque talvez é uma pessoa que te conhece hoje em dia. De repente, assim, a pessoa que... Você ficou com a justiça aqui. Tem contato com você ainda, sabe? Dos seus pensamentos, dos seus valores, o que você faz. Sacerdotisa ou culto. Tá no culto. Essa pessoa dificilmente vai falar. Três de copas. Dificilmente vai falar. Três de copas de reconciliação e amizade também. É uma pessoa que você conversa. Deve conversar de vez em quando. Curtir uma foto aí ou outra. Você não ficou com o rancor dessa pessoa, não. Eu tô falando que aqui não é uma pessoa ruim, não. Mas teve uma atitude ruim com você. Não é uma pessoa ruim, no geral. Mas não, todo mundo erra. Vamos tirar o oráculo das intenções aqui. Plenitude. Você tá muito bem no momento, ô peixe. A plenitude da vida é viver o momento do agora. Que bem vivido vale mais do que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe o futuro chegue no momento certo. Você aqui mostra que você não gosta mais dessa pessoa. Você já desapegou. Algum de vocês sofreram bastante com essa pessoa, tá? Atitude. Você é o responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas, situações inesperadas, influenciem suas decisões. Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamento, despeçam a nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixem a excitação e ansiedade de lado e resolvam uma coisa de cada vez. Tá bom? É complicado aqui, ô... Fez a parecida com a leitura de Sagitário, que eu fiz sexta-feira. De Leão, se eu não me engano. Leão e Sagitário. Se a pessoa tem Sagitário forte no mapa, eu não sei. Você tem? Entendeu? Aqui claramente é uma pessoa que foi injusta com você no passado. Que tá voltando... Eu tô sentindo uma pessoa voltando a gostar de vocês. Ou voltando a te olhar diferente. Tá? Mas que eu não tenho mais chance. Tá bom? Deixa nos comentários a situação de vocês. Tá? Veja o teu vídeo que já está lançado hoje também. Peixes. E daqui a pouco tem live. Mais tarde, 5h30. Você pode fazer uma leitura só pra você comigo na live. Tá bom, gente? É isso. Beijo. Tchau.